Tudo aconteceu muito rápido. O motociclista é atingido em cheio pela caminhonete, arremessado alguns metros de distância. Tudo foi gravado por uma câmera de segurança. Os moradores nos chamaram porque este não foi o único acidente aqui. Inclusive, muito cuidado para a gente atravessar a rua porque os carros passam em alta velocidade, segundo os moradores. Eles que pedem mais sinalização aqui no setor porque isso está acontecendo com muita frequência, né? Isso. Os acidentes aqui são frequentes, né? Como vocês podem ver, a sinalização está completamente apagada. Na porta da creche municipal a gente não tem uma faixa de pedestre para atravessar as crianças. E os acidentes são constantes aqui no setor devido à falta de sinalização. Cláudia, inclusive outros cruzamentos aqui também estão nessa mesma situação. Falta sinalização. Isso mesmo. Todas as ruas estão necessitando de cuidados especiais por conta dos acidentes. Me acompanha aqui, Magrão, por favor. Ali em cima, ó, é um outro cruzamento, uma outra esquina. Inclusive, tem uma igreja e aconteceu um acidente aqui recente também. Um idoso foi atropelado, ficou alguns dias internado e infelizmente morreu por conta desse acidente. Por conta desse acidente que ocorreu aqui, por conta da falta de sinalização e também que tinha uma entrada que dava acesso para o pessoal ir e vir em direção a Goiás Norte. Isso foi retirado de nós e por conta disso está acontecendo todas essas tragédias. E a gente precisa de solução urgente. Falta de sinalização, mudança aqui no trânsito também. A Milka estava me contando que fica mais difícil entrar e sair aqui do setor. Com certeza. Ali na nossa rua, agora virou uma avenida. É uma rua estreita e virou uma avenida. Carros passam a mais de 100 quilômetros ali. Qual é a rua lá? É a Avenida dos Ferroviários. Mas é a única saída para Goiás Norte e todos passam por ali, porque fecharam a outra entrada. Então, nós precisamos de uma solução para esse problema. Porque estamos sendo prejudicados e todo mundo está correndo risco de acidente. E você já presenciou acidentes aqui também? Sim, eu moro na Avenida dos Ferroviários, que é a rua estreita. Já aconteceu acidentes há um tempo atrás. Foram proibidos de caminhões de alta carga e ônibus de passar aqui. Como agora fechou a entrada, o que acontece? Os ônibus vêm pela fama, passam por ali na rua estreita, passam com tudo. Tem crianças, tem idosos, tem pessoas que têm problemas mentais. O que acontece? Eles passam até em cima da calçada. Justamente até cachorros. A gente já foi atropelado em cima da calçada, porque eles passam, não cabem dois carros, aí eles invadem a calçada. Seu Staco mora aqui também, mora inclusive perto do cruzamento, onde aconteceu esse acidente com a caminhonete e a moto. Seu Staco, vocês querem mais sinalização em essa mudança no esquema aqui do trânsito, que tem prejudicado os moradores? E muito. Está prejudicando demais. Vocês podem ver, se fechou a única saída da gente aqui, para pegar a Avenida Goiás Norte, não tem como a gente sair mais ali. A placa está lá do mesmo jeito, segue em frente, mas seguir em frente como? Se eles fechou a rua. Não tem como seguir. Eles poderiam pelo menos tirar aquela placa dali. Segue em frente como? Vai subir em cima da praça? Não tem como.